Uma salva de palmas, gritos ensurdecedores ao comediante Alorino Júnior! E aí, São Paulo? E aí, São Paulo? Eita! Calma, vai infartar! Cuidado com a pressão! Com esse calor do diabo que tá! Puta calor do inferno que tá! O rico lá é ar-condicionado, o pobre não sabe o que é ar-condicionado! É um ventilador sem tampa! Com poeira, empoeirado, saca do calor, mas a rinite ataca! O ventilador fica em cima do guarda-roupa, depois de um ano ele sobe tirar aquela desgraça de lá, cai cobra coral na cara dele! E ele não se contenta só em passar o calor, ele fica brincando de Telecena premiada, já não tá? Ele fica girando, ele fica... Telecena premiada, chega de tirar bolas, já fizeram 25 pontos! Passaram a férias bem? Passaram as férias bem? Sim ou não? Sim! Foram pra praia? Não! Sim ou não? Sim! Ir pra praia é uma desgraça, descasca toda a pele da gente, não passa protetor, passa margarina, olha só! Parece um pão caseiro, passa manteiga! E tem uma bosta na praia, porque o tal do guarda-sol vai tomar no cu! Eu não sei quem... A tia que tem... Aluga um guarda-sol, então cuida da criança, você é o desgraça! Porque dá um vento, sai girando aquele troço e fica disfarçando... Não, eu nem sei quem é! Ai gente, obrigado por terem vindo, uma salada de palmas pra vocês, senhoras e senhores! Lotaram essa casa maravilhosa, comidias! Um pouco da minha história, quando eu saio do interior, vou pra cidade grande, com um cara que se chama Alorino! Olha, eu já tomei no cu quando eu nasci! Se chama Alorino! Me falaram um dia, sabia, Alorino, que depois dos 18 anos você pode mudar de nome? Eu falei, ah, grandes bosta! Imagina, o cara fala assim, ó Alorino! Eu falo, não, não, a partir de hoje é Renato! Me respeita, cara! E Alorino é foda, porque pra você ter uma ideia, meu nome é tão bosta! Porque o meu castigo na escola era pôr o crachá em cima da mesa! A professora falava assim, Gustavo, joelho no milho agora! Alorino, crachá em cima da mesa! Era humilhante, humilhante, humilhante! E justamente isso, né cara? Por que a pessoa sai da cidade pequena? Que momento que ela dá no teto ali, que ela acha que ali não é mais pra ela em termos de profissão, entendeu? Crescimento! E é isso que a gente abordou nesse show, Alorino na Cidade Grande! Que eu morei em várias cidades grandes, né? Aliás, qualquer outra cidade assim, eu falo Tchibaji é uma cidade grande! O Alto Dampara é o melhor que Tchibaji! E quando eu saía, né cara? Quando eu saía da Tchibaji pra ir fazer as cagadas na Cidade Grande! E o Rafael, Rafael Cailô, Cailhaux? Como é que se pronuncia Cailô? De onde que vem? Cailô, francês! Francês! Cidades grandes! Miscigenado! É... E que me levava, cara! Porque era mais velho, cara! Mais dois anos mais velho! Maurício um ano mais novo! É, são dois anos mais novo que vocês dois! Maurício Pereira! São os pereirinhas da Tchibaji! 9, 8, 6... 8, 7, 7! 8, 7! É... Você não era da Tchibaji, né? Você foi para Tchibaji? Cara, eu fui para Tchibaji com 3 anos! Quando meus pais se separaram! E daí foi praticamente dos 3 aos 18, foi lá, né? Aí, com 18, a gente... Caraca, é verdade! Foi buscar uma coisa nova! que eu não lembro do rafael cara de repente foi a lan house o pai do maurício vai do maurício não é ali que foi na época tinha uma lan house ea gente a gente se encontrava lá tipo assim era o ponto classe sociais se encontravam ali exatamente era era da internet e onde todo mundo queria ter acesso e na cidade não era só uma lan house é formou-se um gigabyte né que era uma alhação gigabyte gigabyte galerinha unidade e bem isso que falou a galera não ia lá às vezes nem para usar computador ela ia lá para se encontrar na frente da casa era a questão do computador a parada de todas as vezes era o ponto da linha eu estou numa cidade tem alguém do interior aqui na cidade pequena por gentileza levanta a mão quem é cidade pequena aqui amigo qual o seu nome antonio já tem o nome de alguém que mora na cidade pequena né ao seu antonio está ali o seu antonio vendo passar a vida esperando a morte da bezerra no interior sempre assim nesse outro antonio é onde você na onde você nasceu aí aí grande francisco padaró quantos habitantes tem francisco padaró menos filho que o mister catra puta que parecia mister catra podia fazer uma cidade mister me foi três mil que legal que ele a eleição passada foi ficar nos pênaltis só pode dois a um dois a um prefeito mais alguém no interior cidade pequenininha mas alguém fora o padaró lá atrás moça da onde ela levantou tão assim tão meiguinha né menina moça da cidade pequena estrada de terra tudo bom menina qual o seu nome maruza mora na cidade pequena é a única da cidade vai ter nome de rua quando morrer e tudo maruza tudo bom é índia não não a normal aí maruza é onde você nasceu maruza o dólar tá desse tamanhinho e eu eu fui para várias cidades do porto alegre fui para rio de janeiro curitiba ponta grossa só que só tem coisa só que o rafael por ser mais velho ele para ele era normal falar não vou para ponta grossa com vem de uma liberdade que minha mãe me deu isso aí como só tinha ela ali ela não prendia a gente ela falava é seguro é vai entendeu e eu para mim era tão natural levar meus amigos não para os pais meus amigos pede desculpa agora para esses pais amigos que estão assistindo aqui ó e além de olhar o cara o cara da rilda desculpa levar o cara aqui para piraí do sul de ponta grossa era 14 15 anos com um dia só da passagem deu cara de passagem de passagem de passagem também diga-se de passagem que às vezes saia sem grana e voltava com dinheiro para a cidade como é que era isso né cara existia existe não sei a gente carona pediu a carona cara aí ninguém vendia o corpo da história da história da história da produção cara contava um pouco da história a gente tá indo para lá papapá emprestava emprestava galera empresta aí galera descia grana cara tinha camarada que até vendia roupa em brechó é a grossa para andar com a gente na ponta grossa Maruza você nasceu os estados unidos e veio morar onde não ia do céu bom também melhor que Maruza não só não calma lá nasceu em quantos habitantes tem essa cidade ah não é tipo tibaji minha cidade tibaji tem 18 mil duas placas seja bem-vindo volte sempre tchau e benção e já era tibaji no tupi guarani quer dizer muitos diamantes não tem nem calçamento naquela bosta vai ter diamante naquela desgraça tem noção na minha cidade eu sempre comparo a minha cidade pequenininha com a cidade tudo que tem na cidade grande não tem na minha cidade e eu acho que nunca vai ter semáforo eu nunca não aqui semáforo sinaleira não sei que diabo é semáforo não tem o semáforo lá é tipo assim o verde é tem gente na rua pare não tem siga tem um bêbado atenção não tem motel na cidade motel uma cachoeira juro que você atua trans no meio do mato foda-se assim parece cachorro vem aqui laçarenta safata vem aqui só que você olha para o lado tem um companheiro do lado e fala opa com licença é o motel é o meio do mato aí só que naquela cachoeira é uma cachoeira que vai turista juro por cima aí eu vejo os turistas se banhando assim ó e ele se depara o que é isso aqui não é água viva água viva a vida é a gravar e é eu morei em curitiba cara quando eu me deparei com aquele quando eu fui para curitiba saindo tipo agir ponta grossa olha isso aqui tipo agir ponta grossa curitiba como se fosse mais ou menos uma espécie de conquista degraus tem que ser assim na vida não pode pular degraus a gente vê hoje não sei eu não tô eu eu é um machismo meu o próprio caso do inderson em relação à depressão essas coisas todas é justamente não porque ele quis talvez mas como foi colocado isso na vida dele né ele tem entrevista que ele disse que o primeiro open mic dele foi para mil pessoas né então como ele dá isso tudo sendo antes de ter tá recheado daquilo né cara então eu sempre priorizei esse lance dos degraus tipo não existe pressa eu estou eu estou acontecendo sem entendeu é e aí e daí foi de magia foi ponta grossa e curitiba que foi não comecei a conhecer coisas que eu não tinha já não tinha montar com ponta grossa já que tinha caro pequeno pequeno mas pequeno mas tinha coisas além de nós é podiam ser e eu sempre quis me mudar para a cidade grande minha mãe falava não vai que a gente amanhã que querido debaixo da asa mas sempre que debaixo da e eu sou uma família que não vê o futuro não vê sabe lá na frente não vê não quer que o filho estuda e foda-se tá tudo certo sabe aquela família que tem 9 tio 200 neto família ignorante quadrento problema sabe a mãe ignorante também vê televisão mas não assiste a televisão fica assim com o pano de prato no ombro assim só aqui ó e fala mãe que que tá acontecendo ela não sei não tô prestando atenção que que aconteceu você tá assistindo ou não tá assistindo desgraça e dela vez notícia ela não se liga foi mãe do céu você viu lá ó pegou fogo no museu nacional a flores que não vê a fumaça na minha roupa tá ótimo falei mesmo agora tá esse negócio da treta do ônibus do do muro negócio do muro do dono de trânsito eu quero construir o muro com o méxico e eu falei assim mãe do céu mãe assistindo aqui falei mãe dela não fala com teu pai que fala com o pai que foi você não tá vendo que o dono de trump disse que vai fechar o méxico com o muro e ela o que que está fazendo que eu não vou deixar currículo ainda para trabalhar você vê o nível de ignorância da família nível não total meu pai também só ronca 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 e dorme se aposentou agora ronca e dorme aí é engraçado porque meu pai também é dessa galera da ignorância ele joga mortal combate comigo no videogame juro que a gente tem um nintendinho velho sopra fita com caixa ali e pronto das antigas relíquia das relíquias daqui a pouco na hora de escolher o jogador eu falei nossa pai vai de subzero ele falou pega uma caixinha para nós tomar lá e eu querendo ser alguém na vida da cidade grande ainda saindo da família desse naipe tem oito tia aquela tinha que briga por causa do da sobremesa do natal pense só uma tita aí eu trouxe madalena eu falei comadre tu que é isso aqui eu não sei o que são os nomes da sobremesa e a tia vão aí eu trouxe madalena no natal outra fala aí eu trouxe manjar que manjar manjar dos deuses que diabo é isso não e a tia da gelatina quer competir ainda né cara é só um caquito picado com sei lá com leite condensado escutaram trovão não escutaram da medo né cara que amanhã sempre falava assim cuidar quando tiver chovendo não pegue nada que dá choque na época da minha avó era assim tipo cubra o espelho que não puxa raio eu fiquei imaginando dois raios no céu conversando um raio triste aqui tipo ofuscado tipo isso é um raio ofuscado aí chega um raio fábio assunção e aí cara tudo bem tudo bom você cara tudo bem que aconteceu que está triste cara fala tor fala aí tor fala aí tor é raio não vai ser manjar caralho que aconteceu com você cara que aconteceu com você cara o joão dora tá chegando aí vamos 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 o fervo cara a não cara eu tô malzão cara eu ia cair naquela casa ali ó daí a velha cobriu o espelho com a toalha filha da puta ali ó em 2008 que o marido morava lá nos macarrãozão na casa mariana e outra era lembra que tinha um randuagão ali na no Largo da Ordem do Moravo ali na frente do primeiro madeira do Deus que ele deu dois pila acho que era dois pila eu lembro não era o dois pila acho que era um real mano tinha um real na comida de um real tinha um panelão desse tamanho assim naquela vida mais barata que tinha lá no fogo assim o fogaréu cara aquilo suava assim em cima da lona e pingava de novo nossa e não tinha assim que era só pão e o molho então não tinha nada mais de condimento era muito molho né molhão assim porque acho que tivesse no dia ela botava na cabeça da galinha raspava a chave da prejucava em cima que falava serva limousa assim meu pai é viciado em jogo da rede vida mojimirim 15 de piracicá e o pai tá lá ficcionado na televisão fica assim quem é que narra o jogo na rede vida do Padre Zezinho só pode comentários do Padre Fábio de Melo e aí minha mãe é viciada em usurpadora fascinada por usurpadora qualquer hora usurpadora usurpadora e o pai agora achou um canal americano porque ele conhece cai gato pega 680 canal e assiste a Globo vai entender aí ele achou um canal americano esse dia muito engraçado porque ele ficou lá ele fica mudando de canal o tempo todo tipo tá 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 mudando de canal aí ele achou um canal americano que deixou ele viciado só que o canal não dá para entender nada o que o cara fala o cara fica assim ó ninguém fornicando reason that when you'm born get the farn you can release money born get the farn you con Hessen money wrong isso não é ingresse eu não sei falar ingresse tá bom gente é só faz de conta new e ninguém born get the farn you can reason you born get the wrong engraçado é ver o pai aqui ó new e ninguém born get the farn you can release money born get the wrong e o pai E a mãe não pode escutar um silêncio lá em casa Que ela se incomoda, juro pra você A mãe fica lavando louça na cozinha E eu e o pai ficamos conversando na sala Quando nós ficamos quietos, ela fica O que será que tá tão quieto lá, já será já? Vou ter que ir lá ver de certo agora Aí ela vem, o pai tá sentado Ela vem e fala, o que tá acontecendo? O pai, tchê! Cala a boca! Escuta lá! Escuta o que? E não tem nada a ver um leão correndo atrás de uma zebra O leão corre e a zebra se esconde E meu pai ronca Ronca, ronca, ronca Porque você quando mora na cidade pequena Você espera a vida passar Você chega no trabalho, almoça Dorme, dorme, dorme E meu pai se aposentou agora por tempo de serviço E dorme, só dorme Dorme até a hora da manhã Na cama, dorme o resto do dia no sofá Almoça, o resto da tarde dorme E ronca Porque ele ronca, é engraçado que ele ronca e fala sozinho Porque ele fica assim Um, 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 um O que é isso? É o que é isso? O mais árduo, acho que foi a virada ali. Foi a virada ali. A virada de... Pra ser artista. Isso, que daí você compra... Pensa orinha, carcinha xadrez, tá ligado? As menininhas tudo marcando. E depois foi pro Rio, né? Depois foi pro Rio de Janeiro, cara. Aí que foi a cagada. Porque ali foi um momento que eu achei até que eu ia... Que eu ia sentir raiva da minha profissão, cara. Pelas coisas que eu vi, assim, de... De a galera passar perrengue mesmo. Dá pra considerar que foi um tiro no escuro? Ou você tinha mais clareza que esse tiro no escuro, assim? Foi, não, eu vou, eu vou. Ou você fala assim, não, eu vou pra ver o que dá. Qual que foi a tua ida? Eu vou, eu vou, ou eu vou pra ver? Qual é que é? Parece que, é porque assim, eu sempre fui muito observador. Eu sempre gostei de ver muita entrevista. Ver pessoas que conseguiram conquistar seu sucesso falando. E tentar ver nelas o porquê que... Porquê que elas podem assinar lá. Eu gostava muito de... Quando a gente tinha malhação, lembra que a gente tinha malhação? A gente já era um no cadu outro e via malhação, cara. Embora precisar de malhação. Saia da praça e precisava de malhação. Todo mundo via malhação e eu via quem assinava malhação. Ricardo Washington, na época. E eu falava, quem é esse cara que nasceu na barriga de uma pessoa e viveu, ou mesmo do lado que a TV eu tive, que ele assina ali e um dia eu não posso assinar, por que não? Aí eu via entrevistas dessas pessoas e, porra, qual que foi o caminho que ele trilhou? Então, certamente, eu fui meio que... Parece que eu já sabia que existia um caminho e era só eu seguir esse caminho. Entendeu? É meio que sim, meio que saber onde é o caminho, mas meio que decepcionado um pouco, por saber que, porra, tem muita indicação, tem que ter muito padrinho, sabe? E não é só o talento, cara. Ah, cidade pequena é diferente da cidade grande. O atendimento hospitalar. Porque nós, pobre, adoramos doença, não adianta. Convido pra um casamento, ai, não tenho roupa! Convido pra se consultar no postinho, passar batom, se vira, que tem tempo. Você vai dar pro médico a desgraça da coisa. Tudo, tudo. O hospital da cidade pequena é só pra encaminhar pro hospital da cidade grande. Que jogam pra fora. Ah, mande pra fora! Arrame, tampa no dedão. Ah, mande pra fora! Sempre assim, a criança que nasce em Tibagi, não nasce em Tibagi. Nasce na cidade vizinha. A gestação normal de uma pessoa é nove meses. Lá é nove meses e setenta quilômetros. É sempre em outra cidade. Sempre, sempre, sempre em outra cidade. Não adianta. Hospital, atendimento médico, tudo isso, cara. Tudo isso, eu fico misturando. Comparando, quando eu viajo pra cidade pequena, a alimentação é outra. E a gente também se deslumbrava com a comida, né? Porque no interior é o carrinho do dog lá da esquina. Graxella? É, o graxellão, mano. Sinto saudade do alburgo do graxella. Sinto saudade do alburgo do graxella. Porque tinha uma história ali, tá ligado? Dois pila. Era a galera do Alan House. Era do lado do Alan House o graxella. Você convidava a gatinha, vamos comer um no graxella. Fazia parte do corujão. Fazia parte do corujão. É, é. O graxello não caprichava. O graxello ia passar uma amarese a mais na gente. Na prensadão, né? Era o primeiro a ser prensado. Olha, primeiro o cachorro quente e prensado. Se ele lançasse o graxellos gourmet hoje, que lançou muito gourmet, cara, ele... É uma boa sacada pro graxello. Mas fica a ideia no ar ali pro graxello voltar o prensadão do graxello aí, mano. Primeiro o cachorro quente e prensado dos Campos Gerais. É. Que é só Curitiba que tem. Aqui você vem pra São Paulo, você tem cem milhões de opções pra você comer. Se quiser comer bosta rechada, você come. Ainda vira gourmet aquela caralha. Você vê a diferença. Esse dia eu fui no tal do Madeiro. Menino do céu. É muito engraçado porque o Madeiro... Cheguei no Madeiro. Eu, menino do interior que sou. Cidade pequena. Cheguei no Cidade Grande. Viu Madeiro. É tipo um container que fala. É tipo um container que diz. Eu nunca tinha visto aquilo. Só entrei no filme. Agora virou lanche. É, o do Emerson o quê, vi? O do Emerson é aquele carrinho tradicional. Na solda que... O cartaz é de cartolina. Se chover tem que fazer outro. O Madeiro. Cheguei no Madeiro. Pancudo. Bati na mesa e falei. Me vê um x-salada. Aqui não vende x-salada. Eu falei. Como é que não vende x-salada? Acabei de ver um outdoor com puta x-salada e um chope do lado aqui. Ela falou. Que lá não é x-salada. O que é então? Ela falou. É The Off of the Burger. The Off of the World. Eu falei. Então veja dois sem ovo. Ela falou. Senhor, não vem ovo. Eu falei. Que assim permaneça. Eu vou dar o braço e torcer. Eu vim. A cidade que tem que se adaptar a mim. Entendeu? A cidade que tem que se adaptar a mim. Eu morei em vários lugares que você não tem noção. Eu viajo pra caramba. Viajo, viajo, viajo. Inclusive eu tenho medo de morrer. Não por morrer. Porque morrer, morrer você morre. A morte é uma goiadinha. Pum. Ah, morreu. Pronto. Ah, acabou. Você não vê a morte. Você pode morrer de qualquer coisa. Você não sente a morte. O problema é morrer casado. Porque eu viajo. Estrada, estrada, estrada. Daqui a pouco. Pum. Caiu. A Lorino morreu. Segura na mão de Deus. Nossa, descansou. Pra morrer basta estar vivo. Meu Deus do seu. Nossa, é droga. Com certeza que é droga. Daí o problema é quando levanta a alma do cara aqui. Levanta a minha alma. Ai, ai. 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 Porque a alma não levanta sem saber de nada, né? Ai. Nossa, polícia. Bombeiro. Curiosos. Nossa. Morri, cara. Nossa. Deixei o Facebook aberto. Não tem nada pior do que o Facebook aberto, cara. Mas o Rio de Janeiro, cara. Me ensinou um pouco da malandragem mesmo. Do cara ter que me administrar. Se administrar mesmo. Fazer a sua segurança. Comer, tá ligado? O carioca ele é muito batalhador, tá ligado? Ele é safo. O cara é safo. Sim. Se vira. Se vira. O cara sabe o trilho. E eu acho que é uma escola... Mano, eu já vi, colega. Porque assim, a gente não tinha que comer, mano. A gente não tinha que comer mesmo. Aí eu tinha, sei lá, 28 pila. Aí o hambúrguer e o suco que dava nas contas, se eu comesse 15 dias todo dia aquilo, era 28 pila. Aí eu tinha que acordar, dormir até as 4 só pra jantar. Me entreter com a galera. Uma refeição por dia. Uma refeição por dia. Uma refeição por dia. E a gente viaja. Eu viajo muito de avião. Me tenho um cagaço de viajar de avião. Porque avião, é avião, né, cara? Tipo, não sei quantos pesa um avião. Mas ele é ferro. E lata e coisa. E essa cadeira aqui é menor que um avião. E ela cai. Ah, mas o avião é seguro porque tem motor do avião lá. Tá. Essa cadeira aqui é menor que o motor. E também cai. Ah, mas o motor tem a hélice. Quem que fez a hélice? O homem. O homem, quando bebe demais, assim como essa cadeira aqui, ele também cai. Então, a possibilidade desse avião cair... Ah, é de zero por cento. Cem. Cem por cento. Eu, quando eu vou voar do avião, eu acho que é meu dia. Isso é certeza. Eu nunca dou bença pra pai e pra mãe. Hoje eu falo assim, bença pai, bença mãe. Eles falam assim, não, mãe, o que aconteceu? Não, eu vou voar. A minha avó me deixa no vácuo, na bença, eu não dou bença pra avó. Minha avó, a gente sempre que fala bença, ela fala, ah, vai pro diabo que tem que carregar. Me dá mais medo ainda. Juro pra você, viu? Minha avó, ela assinou a puta. Vai pro diabo que tem que carregar. Eu falei, vou, vou, vou. Ela fala, foda-se, você que cai essa merda aí também. Não sei quem escolheu essa profissão do diabo. Aí, minha avó, é tudo assim, cara. São 500 voos por dia no Brasil. Eu acho que o meu vai cair. Eu vejo um risquinho no avião, eu falo, senhor, põe teus anjos aqui. Eu fico olhando a poltrona assim, sabe? Eu vejo um rasguinho, eu falo, por que que não cuida disso aqui? E era um voo meio vazio ainda que eu fui, sabe? Meio vazio, aí cheguei, tinha eu e mais uns mandeveios. Falo, nossa, senhor. Aí sentei na janela, não era minha cadeira, vi que tava vazio. Se eu morrer, eu vou morrer com uma boa vista, pelo menos, né, cara? Daqui a pouco chegou o aeromoço. O aeromoço já não tô, que era o aeromoço sempre meio baitola, que ele sempre meia filha. Sempre do salto alto, assim, tudo bom, gente? Tudo bem com vocês? Tudo zanho? Tudo bem? Ele falou, senhor, não pode sentar aí. Ele falou, o quê? Não pode sentar aí, senhor, senhor, não pode sentar aí, senhor. Falei, por que que não pode sentar aqui? Não pode sentar aí, senhor. Aí é só cliente ouro e cliente diamante. Falei, fio, quando isso aqui cair é que todo mundo é cliente bosta. Vai virar cocô todo mundo, você não tá ligado. Nós só vamos passar no Jornal Nacional e nada mais. Se eu tivesse encontrado aquela galera daquele albergue ali, cara. Viver com um artista, né? Com 15, 20 negros e experiências diferentes, gays, lésbicas, heterossexuais, casais e pessoas mais velhas, mais novas. E ver da onde cada um veio e por que que cada um quer conquistar aquilo através dos seus degraus. Sonho mesmo. É... Me fez falar assim, não, peraí. Esse caminho tá mais próximo, entende? Coisas que não tinha em Curitiba G, Ponta Grossa e Curitiba. Entendeu? Era importante eu estar ali naquele momento. Rafael, como é que você sabe que eu gosto de beber? Porque a cara não engana, né? A cara do bêbado é uma... Pode olhar pro bêbado que tá à sua volta agora. É uma cara inchada, já não tá? É aquela cara inchada aqui, ó. Todo bêbado... Durma do lado de um bêbado, ele tá aqui, ó. A piscada lenta aqui, ó. Aí ele se equilibra nele mesmo aqui, ó. Aí dentro desse bêbado tem vários tipos de bêbado. Tem o bêbado pisca alerta. Ele sempre tá dando seta aqui, ó. Tem o bêbado sete de setembro, que ele vem marchando aqui, ó. Tem o bêbado que acha que ficou invisível, ele fica assim, ó. Tem o bêbado do meu pai, que é o bêbado que avisa que tá chegando em casa. Ele vem da esquina aqui, ó. Eu! 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 Vou tomar um golinho aqui. Puxa uma palma só pra eu tomar aqui. E aí nós távamos indo pro Galeão, no Rio de Janeiro, a Jéssica pilotando. Olha que cagada! Daqui a pouco tanto, senhoras e senhores, comandante Jéssica. Eu falei, deve tá ressaqueada, tá lazarenta. Daí ela falou assim, porque assim, nós tínhamos que descer no aeroporto de Santos Dumont, só que o Santos Dumont tava fechado, nós íamos do Galeão lá, outro. Nós íamos do Galeão lá, outro. Nós íamos do último da fila. Ela falou assim, o aeroporto tá fechado, do outro nós somos o último da fila. A gasolina tá acabando. Vou tacar pra São Paulo. Pensei eu, na reserva você não vai. Não vai, você tá louca? Não chega! Você fica pensando, a comparação que eu faço é tipo assim, show do Corinthians. Tem coritiano aí, não tem coritiano aí? Aleluia! Primeiro que eu pergunto que não tem coritiano. Tem! Calma! Calma! Pelo amor de Deus, tem coritiano aí? Não! Tem gente que não gosta do Corinthians aí? Tem! Ai, perdão. A Jéssica era corintiana. Pinto! Senhoras e senhores, nós íamos descer no Galeão, o Galeão tá fechado. Nós somos o último do Santos Dumont, a gasolina tá acabando. Eu falei, na reserva você não vai. Porque eu fico pensando assim, imagina um jogo do Corinthians no Itá, que era lotado. Você dando volta em volta do estádio, com o teu carro. Daqui a pouco você não acha um estacionamento e fala, gente, a gasolina tá acabando. Vou tacar pra praia. Não chega! E a louca querendo partir do Rio de Janeiro com a São Paulo na reserva da gasolina. Eu juro pra você que ela veio. Só que quando eu chegava aqui, parecia que o Robinho fazia assim... Falei, tá dançando funk lá dentro. Fala lazarenta, cara. E daí o avião pegou e pousou com segurança. O que que todo mundo fez? Aplaudiu a Jéssica. Falei assim, o Serjão quando para o Cometa na rodoviária, ninguém aplaude. A senhora puta não fez mais, que é obrigação dela. A gente julga as pessoas. A gente acaba julgando sem saber. A gente olha a pessoa e fala assim... A menina pousou a aeronave com três pessoas dentro, eu e dois velhos. Em sã consciência. Às vezes quando a responsabilidade cai na nossa vida, você não sabe o que fazer. Eu fui morar em Curitiba em 2008, 10 anos atrás, com 25 reais no bolso. Que é de bosta. Não sabia nada o que tava fazendo. Eu só tocava punheta na época e força. Aí fui morar em Curitiba e tal, um monte de coisa. E eu não tinha serviço, não trabalhava em nada, nem nada. Eu falava, você tem que trabalhar em alguma coisa. A mãe falava, como é que você não arruma trabalho? Eu falei, mãe, pura sorte. Olha que louco, como é que... Eu deixo pra quem precisa mais, não é verdade, cara? E eu sempre tirei um pouco de melhor de tudo, por isso que eu sou um bom imitador. Não imitador, talvez nem de voz e tal, mas eu repito gestos, né? Eu consigo criar personagens, né? Copiar os olhares e gestos. Porque eu consigo absorver um pouco de cada um. E lá, eu vi um pouco de cada um. E isso não era só na parte da arte, para brigar comigo na arte, mas profissões também. Por isso que a gente brincava com o lance do bombeiro. Ah, pode crer. É sim, cara. Você zoava todo mundo, no bom sentido. Imitadoras, professoras, galera do comércio. Lembra que tinha o seu Univan? Univan, tudo bom? Vanessa? Está dentro da farmácia? Está dentro da farmácia? Está dentro da farmácia? Está dentro da farmácia? Até hoje. Vanessa? Ah, cara. Se aquele banquinho da Matos, naquela época, tivesse uma... Tinha uma loja, gente. Pra você dar uma ideia, tinha uma loja na praça. Nós apiazamos e falamos assim... Ah, mano, não vou trabalhar. Vamos ficar lá. Ah, gente. 15 anos de idade, cada ano de idade não fazia nada a ver. A gente já estava no banquinho ali... Tem uma foto, tem foto, cara. Tem foto. Dá para soltar uma foto dessa aí. Você tem? Manda lá. É para ter, é para ter. E ali eu já... Porque... Existia aquela coisa da brincadeira da imitação com programas de americanos. E aquilo eu fazia lá. Isso em 2003, 2004. 2004. É. Porque eu não tinha acesso a Discovery. Eu não assistia. Não tinha canal aberto, fechado. Não, porra. Não tinha dinheiro para comprar um chip. Não tinha canal fechado. E aí... A band começou a passar os vídeos incríveis. Aham. Aí, mano. Eu ficava hipnotizado com aquilo. Exatamente. Olha, o que é isso? Que bizarro. É... Eu estava em Massachusetts. Cara, eram umas coisas... Uns caras de bombeiro que não é Rafael com o bigodão assim, né? É. Eu estava... Isso foi demais. Mano, lembra quando rolou em Chibaji, cara? Os caras liberaram a MTV, velho? Meu Deus do céu. Foi um fato histórico, né? É, é. É marcante. É tão marcante quanto os caras colocaram a música, clipe e banda. Eu imitava todos os DJs. Eu imitava todos os DJs. Tinha o Edgar, que hoje é do Morning Show. Tinha o Leo Madeira. Nós imitávamos todo mundo. Porque daí já não eram os caras mais que curtiam a malhação. A mãe do pobre dando presente é engraçado. A mãe do rico fala, olha, seu presente. Se não servir, troca. A mãe do pobre vai dar o mesmo presente. Ela fala, tá aqui essa merda aqui, ó. Me tirou o juízo por causa dessa porcaria. Fiz das tripas o coração. Vai brincar, senão eu dou pros teus primos essa porcaria aqui. É desse jeito. Meu pai comprou essa Sky agora. E é muito engraçado porque eu fico analisando os programas que passam na televisão lá. Tem um programa muito engraçado chamado Vídeos Incríveis. Maravilhoso. O Vídeos Incríveis, o que que é? É um programa dublado. Só tem tragédia. Um prédio pega fogo. Um cara se afoga. E sempre, pra salvar a galera, sempre tá lá o bombeiro Jerry. Ele tá em todas. Ele que taca fogo. Ele que fura o barco. Não é possível. Porque é o bombeiro Jerry que salva todo mundo e tudo. Tá lá engraçado. Eu vou mostrar pra vocês como é que é a dublagem pra vocês entenderem. O cara não olha pra câmera. A câmera tá aqui e ele olha pra cá. Aí ele faz uma cara de americano. Porque ele é americano. Aí ele é nascido em Estados Unidos. Você é americano. Aí é engraçado a dublagem porque ele tá aqui ó. A boca não casa com a voz dele. Dá um delay da boca pra voz dele. Ele fala... Ah... 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 Eu estava no alto daquele prédio. Estava eu e meu gatinho Billy. De repente o prédio começou a pegar fogo. Sim, a pegar fogo. Que eles repetem. Elas falam... Sim, a gente repete. Ah... Eu olhava para Billy. E olhava para a janela, cara. Eu só pensava uma coisa. Eu vou morrer. Sim, eu vou morrer. Até que veio uma mão e tocou as minhas costas. Era o bombeiro Jerry. Aí tem outra história. O cara geralmente é mais corajoso. Ele usa um boné, uma bigode ruiva assim. Ele é mamorado. Ele fala... Eu estava em alto mar. Sim, em alto mar, cara. Estávamos... Eu, Bob e John. Você vê os nomes, né? Eu, Bob e John. Outro nível, né? Se fosse no Brasil... É o Vardecil, o De Niro, o Virso, o Kregos. O Robson, o Alorino. É outro nível de nome. Mas é Estados Unidos. De repente, o barco afundou. Sim, o barco afundou. Parece que ele virou uma esponja. Sim. Eu só pensava uma coisa. Eu vou morrer. Sim, eu vou morrer. Até que veio uma mão e tocou a minha perna. Não era o Vardecil. Não era... Era o Bombeiro Jerry. Eu pensei... Podia ser o Pula Pula. Aí eu fiquei imaginando como seria esse tipo de dublagem num filme pornô gay. Não pense que engraçado que seria. Eu não tenho nada contra. Até como. Se me der, eu como. Não quero nem saber. O pai sempre falou. Se vier um furo, pote pra dentro. Não quero nem saber. Os conselhos do meu pai era esse. Desse jeito. Desse jeito. Não quero nem saber. Comigo, filho. Bateu o coração. Comi um salado inteiro. Eu tô batateando. Aí eu fiquei imaginando como seria esse tipo de dublagem num filme pornô gay. É... É... Eu me empolguei. Eu estava em cima daquela cama. Sim, daquela cama. Eu não tô com o viado quando falo de fecha o olho. Sim, a gente fecha. Estava ele, meu gatinho, Billy. De repente veio o Kid Bengala em minha direção. E também o negão da picona. Eu só pensava uma coisa. Saudades do bombeiro Thierry. Eita! Eu sempre fui esse cara de... 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 de atrás também. E querer me aperfeiçoar. Queria aprender mais, né? E daí me formei. Apareceram pessoas fodas na minha vida. Professora Camila. Foi muito louco. Como eu entrei no stand-up. Não. Não. Era de... texto? Texto de roteiro. Roteiro. Como o stand-up... Eu sempre falava pra Carol. Eu falava assim. Cara, eu vou fazer stand-up e tal. Na época quando começou e tal. E nunca dava o pontapé. Aí foi na faculdade, mano. Que surgiu um trabalho. Onde qual o roteiro fosse mais engraçado. O cara ia subir num palco de stand-up e fazer stand-up. Na minha cabeça falou. Tá, mas nem todo mundo quer. Entendeu? Nem todo mundo quer. Por que caiu... Meio que pra mim, tá ligado? Meio que Deus fosse... Tá ligado? Aí todo mundo da sala falou. A gente faz o trabalho. Mas deixa o Alourinho fazer. Porque ele já faz vídeo tudo pro YouTube e tudo. E eu fiz, cara. Eu fiz esse show no Empora, em Ponta Grossa. Aí eu fiz com o Diego Castro, Michele e o Bruno Madaloso. Que são os S&S Alegria, os palhaços. Pô, muito foda. Ah, que projeto em Ponta Grossa. Muito foda o projeto deles. Conheçam lá. Que legal. E fiz com eles, cara. E comecei e nunca mais parei. Ganhava 30 pila por semana. Rodou o Fabril. Depois pra nós lá o... O República pra gente fazer. Profissionalmente, sabe? Aí a gente era contratado, cara. Era 80 reais por semana. Eu ia pra faculdade e já fazia stand-up, tá ligado? E falava, oi, isso aqui me dá dinheiro, cara. Tô ganhando dinheiro com isso aqui, velho. Que legal. Tô dando risada. Tô fazendo outros vídeos. E tô ganhando dinheiro. Tô dando risada na beira. Sim. Aí eu falei, não, cara. Agora... E eu nunca parei com o YouTube, né, cara. Eu tenho orgulho de dizer que lá atrás, quando a plataforma chegou no Brasil, eu criava conteúdo pro YouTube. Não era viral. Eu falava, caralho, olha que legal isso aqui. Eu quero ser um artista. Eu não vou pra TV. Eu não tô na TV. Aqui é só fazer um login, pôr uma senha e eu posso mostrar minha bunda. Isso é uma coisa característica... Hoje não mais. Lá da Lan House, entendeu? É, velho. Porque enquanto nós tava ali, game, Counter Strike, não sei o quê, o cara tava no YouTube. Ele não jogava, ele tava no YouTube, ele tava no ICQ, ele tava nas plataformas ali. Todas as minhas redes sociais. Interações sociais. Fazendo blog. É, então era blog. Por quê? Porque eu precisava... Eu precisava se comunicar. O Bila tinha que ser meio jornalista, né, mano? Gostava de me comunicar, gostava de falar. Eu consigo fazer essa... Eu consigo sempre analisar esse tipo de coisa. Consigo analisar esse tipo de coisa porque, graças a Deus, eu consegui me formar na vida em publicidade. Nunca exerci profissão, não me formei. Porque, não, é verdade. Porque a publicidade me fez analisar as coisas de um jeito diferente. Ver as coisas, olhar e ver de outro jeito. Por exemplo, tem um comercial do Banco Itaúso, já viram? O cara faz assim... Já viram, já viram, né? Tem uma mensagem por trás disso aí. Ele tá falando na tua cara. Eu já tô numa bola de neve. Agora é você. É só gente que não nota. E eu cometo gafe. Penso num cara que fala bosta, sou eu pra cometer gafe. Uma vez tava fazendo um show, época de maio, Dia das Mães. Tinha um casal na minha frente. Eu falei, nossa, trouxe tua mãe? Ele falou, não, minha esposa. Eu falei, pois é. O rei de cometer gafe. Eu sempre fui meio de narrador, de fazer voz. Eu trabalhei daqueles... Sabe aqueles caras que ficam na frente da loja? Sabe aquelas lojinhas de turco? Eu falei, olá, gente. Tudo bom, gente? Bom dia. Vem chegando. Vem participando. Tudo jóia? Pano de prato semaninha. 9,90. Zogo. Olha só. Vem chegando. Vem participando. Hoje é dia das minhas promoções, hein? Olha só, criança não paga. Quem paga é os pais. Pode ir chegando, participando, gente. Pano de prato semaninha. Vendia muito. Pano de prato semaninha. 9,90. Zogo. Venha, participe. E eu sempre fui esse negócio de narrar as coisas. E eu chegava nas meninas com a voz de educador. Só que eu não conseguia fazer do nada. Eu tinha que sempre treinar com pano de prato semaninha. Pronto, agora funcionou. Pano de prato semaninha. 9,90. Zogo. Aí gatinha. Tudo bem? Tudo certo? Tudo só? Usava na balada. E um dia um pastor. Olha que cagada que eu fui fazer. Um pastor da igreja evangélica. Veio falar assim, ó. Se quer ir lá, vai ter uma festa do dia das crianças na minha igreja. Isso é real. Olha a bosta de que eu sou um jota. Vai lá na nossa igreja. Vai ter uma festa de crianças. De dia das crianças. E vai ter touro mecânico. Eu queria que você não arrasse o rodeio. Falei, filho. Quando nós, ó, 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 ó. Pô. Chegou no dia de goleado, de tranqueira. Só eu, todo mundo evangélico. Só eu e o cara que cuidava do touro mecânico aqui, ó. Falei, cara, você bebe. Ele falou, tem uma caixinha de gracial do lado aqui. E o cara, aquele cara do touro mecânico, ele pode matar você se ele quiser. Porque ele fica assim, ó. Ele controla o touro. Você não sabe, mas se ele fizer, ah, pronto, morreu. E era um cara tranqueira. Então, tomando uns golosos comigo e tal. Eu falei, vamos conversar o rodeio pra igreja evangélica. Todo mundo ali. O pastor falou, eu fui narrar o rodeio do fio do pastor. Falei com o fio do pastor Guilherme, o nome do diabinho. Guilherme subiu no touro. Eu falei, vamos, vamos, vamos. Ah, eu mandei um galão de Domecchi. Pano de prata semaninha. Tem que pegar a voz, né? Falei, pano de prata semaninha. Pano de prata semaninha. Aí subiu Guilherme no touro. E eu falei, lá vai ele. E o cara aqui, ó. Começou aqui, ó. E eu falei, lá vai ele na boca do brejinho. Vai, Guilherme. Atenção, Guilherme subiu na boca do brejinho. Foi na boca do touro. Lá vai, Guilherme. Lá vai, Guilherme. Subiu no touro. Vai, Guilherme. Vai com Deus em Nossa Senhora. O cara do touro mecânico parou assim, ó. O touro me olhou de... Hummm. Você falou Nossa Senhora aqui no Evangelho? Eu? Eu falei, eu? Falei, vai com Deus e senhora pra voltar. Porque esse menino é muito foda. Esse menino é muito cara. Esse menino é um anjo. Falei, aaaah. Aí veio o pastor e falou, você tá louco, cara? Quer estragar nossa festa? Tá louco? Não sabe falar outra coisa, não? Falei, pano de prata semaninha, 9,90. A única saída que eu tinha, cara. Agora eram os caras que eu tinha MTV, tá ligado? Era diferente. Era diferente, era diferente. Mas... E celular... Cara, lembra que tinha o lance dos 3 segundos no celular? Conversar, meu Deus. Aaaaah. Onde você tá? A gente passou por outra grossa há 3 anos, cara. Tô falando 3 segundos. Cara, eu ensinei minha mãe pra falar com o Rio de Janeiro pra Tiba Giga. Você tá 3 segundos, não cobrava, cara. E a mãe fica... É que o WhatsApp, ela fica... Em silêncio, tá ligado? Tô em outro lugar. 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 Criar uma história, que é começo, meio e fim. Piada, set-up, punch, entendeu? Eu só fazia na louca. Era o cara do fundão. Depois que eu fui minha profissional, fui ler, fui aprender. É... Ver vídeos, entendeu? Essa técnica. pra eu poder montar uma piada do bombeiro Jerry, por exemplo. É, mas você naturalmente sempre teve o feeling, entendeu? Acho que sempre você destacou. É o que a gente fala, né? Quando a gente falava uma coisa que no nosso cabeça não era piada, era transformar em piada por ele. Por isso que meus professores eram um puto comigo, porque a matéria parece que o professor falava... Só que eu não atrapalhava a aula, eu não era um cuzão. Até na hora, deixa chuchar o cara, o professor ficava sem jeito... Porque era engraçado. Cara, faz sentido você tá falando, mas não fale assim. Acabou, cara. É, fazia piada, sabe? Fazia um link com a matéria, cara. É, cara, é. E aí a gente era muito louco, porque eu estudava à noite, filho. Estava com o pai da família. Entendeu? Mas era sem dente, ia na aula assim, tá ligado? Chegava lá, ia do serviço direto, tá ligado? E eu ali que nunca tinha repetido o ano, mas tinha que ir pra noite porque era perturbador. Meu Deus, o professor não... E aí a gente jogava essas coisas no ventilador, mano. A única saída que eu tinha. Eu gosto de conversar com vocês, conhecer, porque, pô, a gente não se conhece, mas a gente não me conhecia também. Eu sou de Curitiba, sou lá do interior, sou do Itibagi. E eu gosto de conversar com vocês. Quem tá no grupo do WhatsApp da família? Aqui, levanta a mão. E pessoas que estão no grupo... Todo mundo tá no grupo do WhatsApp da família. Eu acho engraçado que cada grupo de família quer dizer como a gente é, né, velho? Porque a minha família é uma desgraça. Quer ver? Eu vou tentar conhecer vocês. Aqui, ó. Essa mesa aqui. Tudo bem? O que que são? Irmãs, maridos, amigos... Tinder, não? O que que... O nome dela é Jennifer? Não. Amiga? Quem que é amiga? Quem é amiga? Eu sou. Ah... Calma, nada a ver, gente. Vocês que pensam putaria. Você tá no grupo da família lá de... Eu vou perguntar pro casal, então. Casal? É U? É A e A? Rafael e Jéssica. Rafael e Jéssica. Rafael e Jéssica. Tê, tê, tê. Vocês estão no grupo da família de vocês? Dela e dele, com certeza. Ela fez uma cara de tipo... Como é o nome do grupo da família dele? Família Lacerda. Família Lacerda. Tradicional. Você vê que o grupo tradicional tem aquela tia que acorda 6 horas da manhã. Só tá ela acordada, o sol e o Chico Pinheiro, mais ninguém. Ela manda bom dia, todo mundo fala bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Respeitam a tia, né? É outro nível. Manda bolo de cenoura. É outra coisa. Manda bolo de pêssego. É outra... É a família tradicional, Oliveira... Oliveira não, é? Lacerda. E a família dela é a... Meu Deus, depende de nós. Quem já foi o... Vamos achar uma família pra essa moça. Cuida dela. Olha, eu vou pra outra família aqui, ó. Quer ver? Outra família... Esse casal bonito aqui na frente, aqui. Casal... Eu tenho que perguntar, porque às vezes vem com a manta e você não sabe. Ainda mais da Augusta. Casal... Qual o seu nome? Jonas. Jonas. Jonas, qual que é o nome do grupo da família? Family. Nasci nos Estados Unidos. Family. É outro nível. Ninguém fala com ninguém. Estão só esperando a hora da herança. Passa a desfazer o grupo e foda-se. Não, não sabe. Não sabe. Um manda uma coisa e eles falam... Uhum, tá bom. Agora, presta atenção aqui, ó. Agora eu vou pra família... Família. Aqui. Eu olho no olhar. Pobre conhece um ou outro. Aqui. Como é que é o seu nome, querido? Rodrigo? Você já vê? Rodrigo, sai do sereno que entorta a boca. Já vê que a gente já combina no contexto. Rodrigo, como é que é o nome do grupo da família? Você entendeu quando eu quero dizer tipo... Não tô. Saí daquela buceta daquele grupo. É negão da picô no dia inteiro. Aqueles áudios de sete minutos da tia. Jesus está voltando. Sempre assim. O grupo do WhatsApp mostra o quanto a família é unida, cara. A gente tem uma sala de palmas pra família, senhoras e senhores. Que sem a família, nós não teria história engraçada pra contar e loucura pra fazer. Eu acho que a minha família, na verdade, não sabe o que eu faço da vida. Eu viajo bastante e tal. O tempo foi pra Santa Catarina. Eu acho engraçado porque eu valorizo muito as profissões. Eu não tenho uma, mas eu valorizo muito as profissões das pessoas. Porque é verdade. Eu fico pensando. Bombeiro. Meu pai é bombeiro. Bombeiro. Polícia militar. Polícia militar, cara. O cara dá a cara a tapa dele pra salvar a vida de outra pessoa. Você imagina se é casado com um policial militar aqui hoje? Levanta a mão. A mão. Não, não tem. Porque imagina a mulher fala. Amor, nossa. Que hora você volta embora? Ele fala. Não sei se eu volto, mano. Então é foda pros caras. Não, verdade nem é foda pros caras. E a mídia ensina você ter medo. Porque a mídia, você liga no Datena. Ele não mostra o policial salvando a criancinha. Salvando as pessoas da enchente. Ele mostra o cara enfiando o saco. Cadê o baiano? Cadê o baiano, filha da puta? Cadê o baiano e caiu de vassoura no cu? Cadê o filha da puta da baiana? E você sem reação pensa. Meu Deus, o que vai acontecer comigo quando eu for pego pro policial? Você fica com medo sem dever. Eu fui viajar com uma Britney na esquina e falei. Esconda o Rexona. 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 Esconda esse diabo Rexona. Porque você acha que tudo vira droga. Daqui a pouco a polícia... Meu coração fez um... O policial falou. Tudo bom? Tudo bom? Eu falei. O senhor pode descer do carro pra gente ver? O senhor é o de quem é? Eu falei. Meu nome é a Lorina. Ele falou. O quê? Escutar a Lorina pela primeira vez é foda. O quê? A Lorina, o que o senhor faz da vida? Eu falei. Sou humorista. Ele falou. Juro você? Seu nome é a Lorina. Ele falou. Nunca ouvi falar. Ô seu guarda. Pelo amor de Deus. Procura no YouTube. Ele falou. Vamos abrir o porta-mala. E eu viajo de quinta a domingo. Meu guarda coisa lá é cheia de roupa. Ele falou. Você vende roupa? Não sei se não tinha pendrive no bolso ainda do pula-pula aqui. Eu falei. Você já conhece o pula-pula dele? Quem? Eu falei. Não. Deixa quieto. Deixa quieto. Deixa quieto. Só que tinha uma cueca com uma freia dona. Juro pra você. Puto azar do caralho. E ele. O que é esse cheiro? Eu falei. Rexona. Ele falou. O que você tá falando? Ele falou. Como é teu nome? Eu falei. Alorino. O que você faz? Humorista. Nunca ouvi falar. Estava me tirando lá. Daqui a pouco ele falou. Fecha o porta-mala aí. Está dispensado. Graças a Deus. Ainda bem que não era o pula-pula. Cheguei a fazer um show. História real. Cheguei a fazer um show. Chegou um fã atrasado. No show. Chegou um fã atrasado no show. Eu falei. Chegou atrasado. Ele falou. Foi pego pra blitz aqui. Agora a pouco. Eu falei. Sério? É mesmo blitz. Ele falou. Como é que você conseguiu ir no show? Ele falou assim. Falei que tava vindo no teu show. Como assim? Ele falou. Falei que tava vindo no teu show. É meu cara. Nunca ouvi falar nisso. Nem me conheço. Ele falou. O que você falou? Eu falei. Não. Eu tava vendo o show da Lourinho. Ele falou assim. Pô da freada. Ele falou. Não. Do Rexona. Graças a Deus. Os fãs salvam a gente. Os fãs salvam a gente. É. Aí que aconteceu. Eu voltei pra Tibagi. E olha de novo. A gente. Os mesmos degraus. Eu fui me formar em Ponta Grossa. Publicidade. É. Você voltou a estudar lá. É. Daí que comecei a fazer os vídeos do Karma começaram a bombar. E tal. Ah. O Karma aconteceu lá. Em Ponta Grossa. Foi um trabalho de faculdade também. Foi uma coisa bem. Tudo. A faculdade mesmo. Uma coisa caricata real. Tirada do mundo real. Uhum. Pra comédia. Cara. Muita gente se identificava cara. Muita gente se identificava cara. É. Foi uma coisa que. É. Apesar da gente ser de Tibagi. Deveu o nome de Ponta Grossa. Pra muito lugar fora cara. Sim. Sim. O Karma ficou muito famoso. Um representante de Ponta Grossa velho. Um representante de Ponta Grossa velho. Um representante de Ponta Grossa. Eu vindo pra cá. Maurício pra Fussarras. Eu vindo pra Curitiba e pro Brasil inteiro. Que não tem uma residência fixa. Não sei onde eu moro. Se senta em casa em todo lugar. Uma vez um cara me chamou de nômade. E eu não sabia que era nômade. Então. Por que você é nômade? Eu falei. Ah cara. Vai você cara. E eu me senti ofendido mesmo de me chamar de nômade. E mesmo depois descobrindo que era nômade. Eu me senti ofendido. Eu falei. Não cara. Não sou não. Eu quero ter. Sabe. Quero ficar tranquilo. Que eu acho que é tipo agir né cara. Eu acho que não adianta. Eu sempre to lá. E minha vida é minha família. Enfim. É o. A sementinha e da onde a gente vai. A base da pirâmide que. Uhum. Eu posso falar tranquilamente que fez a gente ser o que a gente é. É. Tanto por ter morado lá. Como por ter saído de lá. Porque lá chega um momento que a gente tem o teto. Infelizmente. Eu tenho que ir atrás de uma universidade. Eu tenho que ir atrás de um curso. Como você foi. Como você foi. Como eu fui. Uhum. Mas até o. O que tipo agir. Pode fornecer. Às vezes com um pouco de dor. Às vezes com um pouco de amor. Ela forneceu para nós cara. Eu gosto muito de fazer amizade com muita gente. Gosto de conhecer pessoas. Eu estudei a noite né. O cara que estuda a noite. Ele é o nível de vida dele. É tipo assim. Ele é um cara. Eu comecei a estudar de manhã. Ela me colocou na quinta A. Bonitinho. Só que eu era o satanás. Eu era. Não. Juro para você. Eu era aquele cara que chegava para a galera mais nova e falava. Já toca a punheta. Eles falavam. Não. Então pega um Rickson e ó. Só que eu falava brincando. Outro dia chegava a professora e falava. Alorino. Eu falava. Here. O Cleito está aí com a cabecinha do pinto. Tudo empocada. Falaram. Pelo menos está cheiroso né. Eu era esse nível. Aí me mudaram para tarde. Para tarde os caras já vendem ônibus da fazenda. É uns caras que não comem lanche. Eles comem marmita no pano de prato. Aqui ó. Quinta D. Olha a quinta D. Eu tinha sei lá. Quinta D. Eu tinha 12 anos. Tinha uns caras de 24. Olha você ter uma ideia. Não. O nível era cabuloso. Sinistro. Aí não me aguentava mais. Os papais mandaram para noite. Para noite é uns caboclos já pai de família. Os caras tem conta no bar da frente da escola. Sem um dente na boca. Lava pontes assim na pia. Sabe assim ó. É pai de família. Os caras vão para jantar. Não tem lanche. É janta. É outro nível. Daí o que acontece. Nós era tranqueira. Tudo velho. E eu um dos mais velhos e tal. E tinha um professor de química que ele não olhava. Eu não conhecia o rosto do professor. Porque pensa. O cara vai dar aula a noite. Tá fudido. Já deu aula o dia inteiro. Vai dar aula a noite para pais de família. Pessoas adultas que não sei o que estão fazendo ali. Que não estão vendo a novela. Não juro para você. E daí o professor chegava e só passava coisa na matéria. Não treinou quase. E daí não tinha mania de jogar coisa no ventilador. Começamos com um gizinho assim ó. Tinha o ventilador que ficava. Pum. 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 E daí eu ficava assim. Pum. Pegava papel. Papel com essa massa. Pum. E o professor cagava. Foda-se. Morra um desgraça. Só que um dia eu fui perdendo tesão de papel e giz. Aí um dia eu peguei um taco do chão. Juro para você. De madeira. Juro para o ventilador. O ventilador. Bum. Bum. E eu... A ventiladora aqui ó. Vem a ventiladora aqui ó... Vem a ventiladora aqui ó... Não! O professor ficou muau, 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 muau. O professor aqui, todos os dias, os papéis pegavam assim, o professor... O taco fez assim, ó... A sala parou. O professor não perdeu a elegância. Terminou a frase aqui, ó... Sutilmente, ele virou... Agora vocês passaram do limite. Você pensa, coloca no lugar dele. A diretora falou, senhor Alourino! Eu falei, here! Ela falou, você reprovou o que vamos fazer? Eu falei, vamos fazer uma janta, porque é outro nível. É outro nível. Estudar à noite é maravilhoso. A partir do momento que eu vi que era isso, profissão, e não era só meu canalzinho, que eu tinha que gerar conteúdo, terceirizado para aquela empresa, X, eu vi que aquilo ia render. Aquilo ia aumentar os ganhos de adicência, etc e tal, mas isso era... Só por não querer mais... Mano, vou ficar com o período do horário, vou vender meu horário para a galera, tá ligado? Vou ficar lá, sendo que essa vida é muito curta, é uma só. Eu só tenho 100 anos, Rafael. É só 100 anos. E isso aí se chegar lá, né? Eu vou aproveitar o máximo dela falando apenas, entendeu? E levando um pouco da minha mensagem de onde eu saí. E esse é o meu trabalho, essa é a minha função. Mostrar que eu quero sair da pequena e vai para a grande, e não interessa onde ele esteja, ou na pequena ou na grande, ele tem que ser ele. É, exatamente. É só a verdade dele que vai fazer as pessoas irem lá e compactuarem com o que ele está falando. É verdade. E isso eu aprendi com grandes gênesis da televisão, também vendo que os caras profissionais... Eu comecei a me espelhar só em pessoas para criar personagens, mas em pessoas de sucesso nessa área para eu me espelhar. Aí vem Silvio Santos, Ratinho, Ricardo Washington, que são pessoas na minha área. Maurício Pereira. Você acha que eu não me espelho no meu amigo do meu lado, como eu me espelhava no Peter? Sim. Me ensinava e hoje ela aprende comigo e eu aprendo com ele o tempo todo. Entendeu? O cara é um cineasta. Então, tipo, você pensa assim, o Maurício com o senhor Itibagi se tornou um cineasta. O Rafael que não tinha coordenação motora. Para nada. Eu zoava. Eu não conseguia andar e marcar chicletes ao mesmo tempo. Tropeçava. Nunca joguei bola na vida, na escola, nada. Não tinha coordenação motora. Virou um herói. Virou um herói. Entendeu? Talvez a profissão mais linda. Você foi uma profissão física. Cara, sem coordenação acho que era a última pessoa que poderia se formar em profissão física. Né? As formas são físicas depois de uma bombeira. Só tem na cidade grande essas coisas do interior. Você não vê isso. No máximo uma cuba. No máximo. No máximo. Quase que eu entendi barbeiro profissional. Porque antigamente o barbeiro vinha e... FRAP! FRAP! Hoje em dia ele depois sentado numa cadeira. Já viram? Não, parece uma... Você vira uma puta. Juro você. Não. Não. Parece que ele coloca uma toalha na tua cara. Você tira. Faz... Vc. Não, ele é toda uma... Fira o fá, figura o lá, figura o DIREDRDRURA. Você viu que é outro nível, é outro nível, é outro nível. Outro nível... Eu gosto de contar minha história de vida. Eu falo que fui teatro a vida inteira, e fui embora para Curitiba... Curitiba, e eu morei no Rio de Janeiro. Olha onde que eu fui parar. Não, imagine eu, no Rio de Janeiro, paranaense perdido, que era de bosta, da cidade pequenininha, indo para a cidade grande, Rio de Janeiro, querendo ser artista da Globo, olha para a minha cara, querendo ser artista da Globo, aí fui morar no Rio de Janeiro, e fiz, olha só, ninguém lembra, eu fiz figuração na novela Sete Pecados. Eu fiz já, eu fiz figuração na novela Sete Pecados, só que eu me achei artista, né, cara? Imagina eu, de tipo agir, passando na Globo, o cara falou assim, não, faz uma figuração, e aí que dá um dinheirinho extra. Chegamos lá, a mulher me ligou, me ligou, tocou o telefone, Globo, falei, opa, agora é nóis. Ela falou, vai ter figuração na novela Sete Pecados. O último capítulo, não sei se vocês lembram, era a luta do Malvino Salvador, no ringue, tal, 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 e nós escondidos, eu falei, mano, eu preciso aparecer nessa novela pra eu comer todas as minhas da minha cidade. Eu com essa cara feia, ninguém queria me dar, agora eu vou ser artista da Globo. Na cidade não tinha um site de notícia, nada, eu tinha um site da prefeitura, só, nada mais. Daqui a pouco eu peguei, preciso fazer figuração na novela, daqui a pouco, pá, não sei o que, tinha umas meninas muito, ah, Malvino Salvador, não sei o que, ah, 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 sensação de mitos, não sei o que. Daqui a pouco, o diretor falou assim, tira essas meninas daí, coloca uma rapaziada aí pra fazer a torcida do Malvino Salvador. e eu tava entre esses caras. A câmera pegava uma vinha no Salvador, e nós atrás daqui, ó, vai, 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 vai. Não, falei, é minha hora, filho. Não é record, é Globo, eu vou aparecer. Daqui a pouco, só que assim, o que acontece? Uma vinha no Salvador lutando, pá, 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 e tal, e tinha dois caras na minha frente, e eu aparecia no fundo dos caras, assim. Só que eu falei assim, eu vou atuar, né, mano, eu sou ator. Eu comecei aqui, vai, 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 vai. Na hora que ele deu a ação, nós tínhamos que invadir o ringue, e erguei o Malvino Salvador, essa era a cena. Fih, eu tava com tanta cena de comer gente. Ele falou, ação! Eu juro pra você, eu tenho essa cena no YouTube. Eu saí no gás e tropecei na corrente do ringue. E caí aqui, aaaaaaah! De peito no chão! Pro Brasil! Vê! Eu saí cantando cavaco por baixo aqui, ó. Vocês vão ver, a cena, tem um cara que pega o chapéu no Malvino Salvador, ele joga pra cima. Tá no YouTube! Fui pra Tibaxi, a cidade parou. Saiu no site da prefeitura, ator tibajiano faz sucesso na Globo, ó! O prefeito meteu um telão na praça! Juro pra você, um telão na... Eu fui de raibã de noite aqui, opa, tudo bom? Tudo bom? Como é que vocês estão aí? Dando autógrafo, dando autógrafo. Não sabia nem escrever, tipo, Enning, Ganyfórnic, Ganylwiz, Marifórnic, Ganylwiz. Telão, começou a novela lá, sete pecados, pá, e as meninas... Ai, isso aqui é... Daqui a pouco é eu aqui, pá. A novela, pá. Daqui a pouco... Começou a anunciar o Jornal Nacional já, daí... E nada. Eu falei... Pessoal, depois do intervalo vai passar aí. Começou a dispersar, tinha mais três mil pessoas na praça, daqui a pouco tinha duzentas. Falei, pessoal, ô, ei Vai passar lá, ó lá, ó lá Minha mãe foi embora Não começou a não passar, daqui a pouco começou a luta Eu fiquei lá no fundo aqui, ó Sabe aquele frame que apareceu? Aí subiu o crédito, perfeito, vazou Mas só que a gente nunca desiste, mano Tinha um cara, olhando aqui, ó Até o final, ele ficou assim no telão, assim, ó Subiu o crédito, começou a coisa Falei, cara, você é foda Tirei o high-bang, humilde, coloquei no peito aqui, ó Você é foda Não aparecia na televisão, mas você ficou aqui até o final Ele falou, não, eu sou dono do telão, na hora que acabar aqui Vou levar bagaça Não adianta, cara, acho que a gente tá aqui Depois daquela foto, sei lá, 15, 18 anos depois, né, velho E o melhor de tudo é a gente se encontrar e não ter mudado nada, né Nada A essência A essência é a mesma A verdade é a mesma Acho que tem muito a ver com o teu trabalho, cara Se não tiver essa verdade, se não for verdadeiro O que isso for passado, tipo, não importa onde você vai se apresentar Não é porque, sei lá, fazer um show lá na China Cara, você tem que ser você mesmo, né, velho Pode ser... Como eu falo, o público de Bajit tava lá nesse estilo, né É, é uma cidade pequena E esse especial foi gravado em São Paulo A maior cidade da América Latina É isso? Exatamente E o público tava ali pra me assistir, pra ver a minha verdade Então, independente de qualquer coisa... Cara, é de Bajit que tava lá em São Paulo Exatamente, entendeu? Você tá entendendo? De Bajit lá em São Paulo, velho E a minha história, as minhas... Que eu vivi durante todo esse tempo, que eu pude contar A vida do cara resumida Em forma de comédia Mas de uma forma verdadeira Sincera, honesta, ali Que acaba transmitindo uma coisa boa Pra as pessoas que falam Poxa vida, cara Eu me identifico com isso Porra O que o cara passou por isso? Uma coisa eu digo, hein Eu sou um cara trabalhador, mano Sou um cara trabalhador Nunca fui galã Galã esse aqui, esse maluco Olha o bigode grosso Cara, o cara passava o rodo Cada um lutava com as armas que tinha, né? Pois é, cara Pois é, mas aí que tá O meu era a lábia Mas a lábia é o seguinte Porque a lábia Eu tenho que virar na liga das mulheres Então, cara Então, mano A lábia é a pior que tem Porque a lábia, mano Primeiro você tem que dar um passo Você tem que conseguir conversar É, mano E a primeira aparência é que vale, tá ligado? E eu tinha o Rafael e o Maurício do meu lado E o Bolinha Bolinha era galã Lembra que a gente chamava o Bolinha na casa dele? O Bolinha Era o Bolinha Mas na época do Sardinha não era nós Aí quando nós lançamos a mal do cachinho O bicho ficou pra trás Queria cachar o cabelo Não conseguia Viu? Rafa Mas o... Lembra o dia que a gente chegou naquela bolinha Chamamos ele de Paulinha Vilhena? Porque ele era galã? Ah, é E daí... E daí a gente pegava E batia a palma Falava Paulinha Vilhena! Você viu o naipe Porque a gente... Eu só faço cagada Quando as coisas começam a dar certo na minha vida Pensa Eu saí da cidade pequena Pra tentar vir na cidade grande E só faço cagada Um dia eu fui fazer um show Olha que Deus é maravilhoso Na vida da gente O Ratinho me convidou pra fazer um show Na chácara dele em Apucarana Falei Agora é a minha chance de mudar de vida Agora o menino interiores pra cidade grande E vai bombar Fui fazer um show na chácara do Ratinho Ratinho, Marta, gole Louco Comecei a fazer um show e tal E daqui a pouco o Ratinho viu o show Falou Eu vou levar você pro meu programa Eu quero você no meu programa E tchaca tchaca na butchaca Nossa, filho Falei Mãe Agora minha vida mudou Ela falou O que que foi? O Ratinho me chamou pro programa dele Ela falou Duvido Falei Você vai ver Ela falou É DNA? Eu falei Não é Vou contar a piada Ela falou Então Deus abençoe você Daqui a pouco Peguei Cheguei no camarim do Ratinho Camarimzão Falei Sou convidado do Ratinho Cheguei no camarim Pra fruta Tinha pera Fora de época Nem era época de pera Olha Você vê a chiqueteza do negócio Pizza Tudo que é jeito E eu falei Sou artista Na primeira vez na vida Eu sou convidado Do Ratinho Vou contar aqui Um camarim só meu Caguei Falei Vou cagar nesse banheiro Aqui A TV mais feliz Fez um trô Um riso de bosta No vaso Falei Esse camarim é meu Pegava pizza Jogava no enfilador Daqui a pouco Pá, pá, pá Na porta Falei Nossa Não tô esperando ninguém Só que eu cuidava do Ratinho Podia ser Não tô esperando ninguém Quem será E pá, pá, pá Na porta Abri a porta Falei pra moça Falei O que é o teu? O que é o teu? Humilha, né? O que é o teu? Já foi numa loja Comprar roupa Chega um rico Ele fala Ai, que posso ajudá-lo Chega um pobre O que é o teu? Fiz questão De abrir a porta Falei O que é o teu? Ela entrou Falei Nossa O que você fez aqui? Meu camarim É o convidado do Ratinho Ela falou Não, esse é o camarim Do cantor Daniel Falei Falei Quê? Ela falou É do Daniel Falei Mas cadê o Daniel? Ela falou Ai, esses artistas Chegam tudo atrasado Tinha chegado Dois e meia da tarde Olha que bosta Humilhante Daqui a pouco Ela falou assim O teu camarim É do DNA Cheguei lá Eu já não gosto De um barraco Meu Deus do céu A hora que entrei Tava uma brigando Com a outra Falei Eu não vou assumir Essa criança Falei O que que tá acontecendo? Ele não quer assumir Que é o pai Falei Assuma seu filho da puta Falei É uma briga Lógico, cara Tem que cuidar Do filho dela E no palco Mas resolve Se qualquer coisa Eu caso com ela E assumo a criança Porque nós do interior Estamos acostumados A assumir o filho dos outros É mesmo? Daqui a pouco Veio o Ratinho Falei Viu, cara Vem aqui Vem aqui Vem aqui Conta tua melhor piada Tamo batendo a Globo Programa ao vivo Conta tua melhor piada Daqui a pouco Chega a produção Falei Conta tua melhor piada Falei 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 Conta tua melhor piada Nós ao vivo Batendo a Globo Só que foi no mesmo dia Que quem pegou fogo Naquele prédio Aqui no centro Pegou fogo no prédio Pala não sei o que E tal E tava batendo a Globo E aquele prédio Pegando fogo Notícia Conta tua melhor piada Daqui a pouco Atenção Vai entrar o Alorino Luz, ação Atenção Entrou o Alorino No palco do Ratinho Ao vivo Nove horas da noite Conta tua melhor piada Eu fui cerqueiro Aqui Eu estava no alto Daquele prédio Estava eu E meu gatinho Billy Ligou para a produção Cala a boca Cala a boca O que que foi? Cala a boca Você é louco? Eu O que que foi? Cala a boca Falei O que que foi? Tá pegando fogo No prédio aqui Seu idiota Tá pegando fogo Eu Tá pegando fogo Aqui o bombeiro Não conseguiu salvar o cara Cara Eu É Não era o bombeiro O Jerry Senhoras e senhores Muito obrigado Valeu Comidias Valeu São Paulo E é isso aí Cara A mensagem que fica É sempre assim Independente de onde você saia De onde você nasce Se você nasce Na cidade de 3 mil 50 mil habitantes Se você correr Atrás dos seus sonhos Você consegue Obrigado Comidias Obrigado São Paulo Acredite sempre nos seus sonhos De onde você veio Não importa Corre atrás Aquele abraço a todos Obrigado Valeu Relacionamento Vem no dublão Nossa Tem uma coisa que muitos não sabem Hoje eu conheci a minha mulher Minha atual esposa A gente tá junto aí Há 5 anos Mas eu conheci minha atual esposa Via rede social De azaração Tinder Eu vou confessar também Que eu dei a primeira cantada Na Dani Foi via facebook Facebook Mano É social Cutucada 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 Eu tô me sentindo velho Agora pra caceta Porque Porra Eu tô me sentindo velho pra caralho Mano Porra Porque o meu foi no Orkut Orkut Mano Depoimento Eu tava com o Rio de Janeiro Não aceite Depoimento Eu escrevia lá Mano Olha Eu aproveitei a oportunidade Porque eu sempre fui um cara Assim Que acontece Eu tenho essa coisa Da malícia Entendeu Eu não sou galã Eu sou um conquistador Entendeu E eu sempre Fui a loirinha ali Falei Eu vou ficar com a loirinha Entendeu Sempre Até no relacionamento E aí Nisso ela me adicionou No Orkut Toda linda E eu falei Não É agora É agora É oportunidade Pá Depoimento E cara Né Sempre Floriano Floriano A mente poluída Falei I can't take you anymore You're going to be out of here, so God damn it You're driving me crazy I see a day to see a job It's what it made me She'd be freaking braver See it's mine to slavery Nine to five grinders drive Fuck a nigga pay me less It pay my bills at minimum But see it pay me stress Doing this is doing that Turn around and score be true How I did it wrong When I just did it like you told me to Fuck you, eat a dick That's what I be really thinking Yes sir, no sir That's what I be really speaking Cause even though this job Pissed me off obviously